Vou lhe contar, era uma senhora, havia um encanto, porque antigamente diz que havia muitos encantos, em vários sítios, não era só ali, mas vários sítios, na Burraca da Moura, na Senhora da Namã, aqui no Porto Seco, também havia ali um encanto, diziam os velhos, antigos, mas aquele era uma minha tia, aí ia com a res, pois claro, ela era casada, tinha um marido que era muito desconfiado, e ela, coitada, ia com a res, e depois, estive com a menina de um canto, saiu-lhe, a senhora, e disse-lhe, vocês me trouxerem todas as manhãs cedo, o leite de uma cabra negra, eu, você fica com esta riqueza toda que eu tenho aqui, eu dou, desencanta-me, é fica com o que eu tenho, sim, sim, eu trago, eu trago, e mulher com o sol, já só lhe voltavam a manhã, para ir, e depois, o marido disse-lhe, para onde é que tu vais, todas as manhãs cedo, para onde é que tu vais, eu quero saber para onde tu vais, desconfiou-lhe, ela teve que descobrir, depois passou lá com a res, com o rebanho, e disse-lhe, ela saiu-lhe, disse-lhe, ah, minha senhora, você dobrou-me um canto, e eu agora fico aqui, porque você dobrou-me um canto, ai, olha, o meu marido desconfia de mim, e eu não pude fazer de outra maneira, pronto, minha senhora dobrou-me um canto, pronto, ficou, não desencantou a moça, eram a moça, não desencantou, dobrou-lhe.